Doce, doce, doce nome, doce, doce Deus Nome igual ao seu, não há, nasci pra te louvar Quando digo seu nome, me alegro longe, fica perto, prendeus Transmulto o ano todo errado e o ano certo Tendo o caminho correto, um servo que segue na luz Certo pra quem clama o doce nome de Jesus O poder no nome que está sobre todos os nomes Quando ele quer agir, nada pode impedir Quebra o arco, corta, lança, despedaça a corrente Não fazer vencer, vencer o poder Nenhum mal poderá me atingir Se Cristo está comigo, não temo perigo Nome que tem todo o poder Jesus, 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 Jesus Jesus, Jesus Há poder no nome que está sobre todos os nomes Quando ele quer agir, nada pode impedir Quebra o arco, corta, lança, despedaça a corrente Quem só diz, vencer Revela o seu poder Nenhum mal poderá me atingir Se Cristo está comigo, não temo perigo Nome que tem todo o poder Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Ele tem poder Ele tem poder Para curar Ele tem poder Para libertar Tudo para aquele que quer E entregá-la A própria vida Em teu altar Ele vai Ele vai Afastar Em Em Teus braços Eu posso Posso Descansar Virei Onde Quiser Que eu vá Vá Ainda Ninguém Me impedirá Sem Douro Nome Doce Doce Nome Nome de Jesus Nome, doce, doce, nome, nome de Jesus Nome, doce, doce, nome, nome de Jesus Nome, doce, doce, nome, nome de Jesus Poder pra transformar a pedra em pão Poder pra se jogar de um precipício e não se espatifar no chão Poder pra dizer não, recusar os tesouros do mundo Segue o santo, segue o som Poder pra resistir, alcanço a tentação Doce campeão, não tem igual, quem no mundo pode lhe fazer rivalidade Jesus Cristo, o número um da sua parte Quem não poderá me atingir, se ele está comigo Não temo perigo, nome que tem todo o poder Jesus, Jesus, Jesus Oh, 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 oh Me adore a Ele, somente a Ele, seu nome é Jesus